O estado do Maranhão, do Nordeste, do Brasil, que muitos são donos de terra sem precisar ter aquela terra, apenas se avoca com o dono, com o olho grande, deixando a revelia àqueles que precisam mais. Travei uma das maiores brigas no apagar das luzes de 2020, porque arrebataram terras dentro do município de Caxias, aqui nas nossas bárbaras, sabe aonde? Ali na nascente do Iamu, onde 90% da população bebe a água. Área de Preservação Ambiental. Mas nós tivemos uma pessoa do município que levantou a voz contra, que foi o secretário do Meio Ambiente. Mutou a empresa de São Paulo, que ficou com quase mil, mais de mil hectares de terra em cima de Caxias, a BNAMU. A Câmara não fechou os olhos. A Câmara entrou com ação na justiça. Porque além de tudo isso, eu desconfiava que havia dentro de pessoas, mesmo a despeito da vontade do nosso prefeito que não sabia, colaborou com aquela safadeza. colaborou contra o povo de Caxias, porque quando você dá o que não é seu, quando você dá o que você quer do município, você está praticando um crime. Aqui é a única cidade onde a Santa tem muita terra aqui do município de Caxias, ou seja, a igreja. E muitos já tinham e têm suas casas há 30, 40 anos, sem um documento pagando só um pedacinho de papel à igreja. A igreja não tomou de ninguém. Isso veio de mil anos atrás. Mas um prefeito, fato gentil, sensibilizado, junto com a Câmara Municipal, deu o sinal verde para que nós criássemos uma regularização fundiária para se fazer justiça ao povo desta cidade, para se fazer justiça os desprotegidos da sorte. Porque é ruim você morar numa casa, é ruim você ter um terreno e ficar com medo de fazer uma construção, porque você não tem documento. E esta Secretaria foi criado para isto, para se regularizar, para dar a vocês o indireito, porque a terra do município não pertence ao vereador Cato Lebre, não pertence ao prefeito Fábio Gentil, não pertence ao nosso vice-prefeito, pertence ao povo que nela mora. Somos e serei eternamente contra as invasões. Ninguém quer ter o seu patrimônio e ver sendo invadido por pessoas irresponsáveis e inconsequentes. é para isso que foi criado esta Secretaria, Secretaria de Regularização Fundiária, para que a gente possa, repito, fazer justiça. E se isso é tão importante, aqui está a prova. O nosso prefeito não pode vir, mas aqui está a sua filha, que segue o seu mesmo exemplo como engenheiro. Aqui está o nosso vice-prefeito Paulo Marim Júnior, que com pouco mais ou menos de seis meses, como deputado federal, deu respostas positivas a Caxias, enviando para Caxias, emendas positivas para que nós pudéssemos ajudar o nosso grande prefeito de Caxias para prosseguir em tantas e tantas obras. Passamos, nesse momento, um momento muito difícil, que precisa de serenidade, precisa de ações e precisa de cabeça para que a gente possa colaborar com o governo federal que está dando de costas, mas para colaborar com o governador do nosso Estado, Fábio Dino, para o grande combate, para esta grande guerra que se instalou no planeta, que é essa Covid.